Música Acabamos de pousar em Campo Grande Rumo a bonito agora, eu estou super ansiosa Eu vou chegar e pular na piscina Eu quase não dormi essa noite, gente A gente fez conexão em São Paulo Agora vamos rezar para a mala chegar Gente, acabei de entrar no quarto Olha só, que lindo Tem um presente para mim Estamos muito felizes de poder recebê-la aqui em Bonito Esperamos que os próximos dias sejam de muita diversão e aventura Equipe Águas, Turismo e Águas de Bonito Uau, olha amor Agora a gente não precisa mais comprar Aí o Thiago, a gente está sempre comprando ímãs Quando a gente vai viajar, sabe? Três, amor Tem três ímãs e muito chocolate Ai, quanta coisa linda Olha que fofa, gente Já vou usar aqui em Bonito Olha que linda Eu estou louca para ver esse biquíni também Gente, que lindo Olha só isso Ai, eu vou fazer umas fotos lindas para vocês E o quarto, olha só que demais Ai, eu estou apaixonada Amor, essa cama é muito boa E aqui o banheiro Que lindo E aqui, o que é? Que é a sacadinha? Ai, olha essa aqui Gente Estou muito apaixonada Nós somos convidadas pela pousada Águas de Bonito Para passar uns dias aqui Com muitas atividades Muitos passeios legais A gente vai filmar tudo para vocês Eu estou empolgadíssima E agora, a gente chegou assim na melhor parte Para o café da tarde Ai, que delícia Eu estava na piscina antes Agora lavei o cabelo, estou secando A gente estava fazendo uns testes com a GoPro Porque eu nunca tinha usado o Thiago Pelo emprestado de um amigo dele Que aqui em Bonito é super legal Fazer fotos e vídeos com a GoPro, né? Então a gente foi dar um mergulho A água é uma delícia Super quentinha E agora eu estou aqui me arrumando Mas é bem simples assim Só saquei o cabelo Fiz uma maquiagem bem básica E é isso Eu não vou fazer muita coisa no cabelo Até porque amanhã a gente já vai molhar de novo Chegou a nossa pizza Aqui na ZapZen Peguei com massa integral A Amanda pegou o mesmo sabor O Thiago, o mesmo sabor Só o William Oi, William Que pegou o sabor que se chama Bonito, né? Bonito Caçarela, carne de sócio fiada Abóbora grelhada e requeijão Uau E o nosso é com frango Queijo, cebola E é isso, né? É isso O meu suquinho de laranja com cenoura Tudo fit hoje Olha só Chegou a pizza de chocolate Uma pra mim e uma pra Amanda É pelo dia da mulher Caraca Que delícia Estamos aqui no centrinho de Bonito Passeando E olha só Esse daqui é o que mesmo? É a praça A praça principal É um açougue Vocês viram como eles tiram com a minha cara, gente? A gente tem que estar pronta em 7 horas da manhã Tem muita coisa legal Então, vem com a gente Bom dia Nesse lugar maravilhoso Olha a vista do meu quarto, gente Que delícia Vamos nos preparar agora Para passeio de flutuação Cachoeiras Projeto de boy E muito mais Vamos lá Pegamos na Nascente Azul, gente Esse daqui é o William Agora dá um oi, William Ele tá cuidando de toda a nossa programação Lá do Águas de Bonito E olha só Que... Ai, eu tô muito ansiosa, William Agora a gente veio na capelinha aqui da Nascente Azul E o William contou pra gente Que o pessoal aqui de Bonito Costuma fazer casamento nessa capelinha aqui Poxa, né? Bom, a gente já pode casar Que lesson to essa aqui, né? Eu podia ser o padre Gente, nós vamos começar o passeio de flutuação agora aqui na Nascente Azul E a gente ganhou um dome Que é esse acessório pra GoPro E se você vir aqui pra Bonito É muito legal trazer uma GoPro Uma câmera aquática, sabe? Porque você consegue fazer fotos e filmagens incríveis debaixo d'água E esse acessório aqui serve pra você filmar ou fotografar embaixo d'água Mas também é legal você fazer assim metade dentro d'água e metade fora Eu vou fazer várias gravações aí pra vocês Então vocês vão conferir tudinho E esse acessório, se vocês não tiverem Eles alugam ali na pousada que a gente tá Que é Águas de Bonito Tô toda descabelada aqui Olha só, gente Minha roupinha, tô de crocs E agora a gente vai lá E eu vou ter que deixar o celular aqui Mas vamos fazer filmagens incríveis com a GoPro Eu vou ter que deixar o celular Gente, que passeio incrível Vocês precisam ir na Nascente Azul quando vocês vierem pra cá Porque é sensacional Foi a primeira pontuação que a gente foi desde que tá aqui, né? É maravilhoso É surreal Gostou, amor? Bastante É demais, né? A gente tá indo agora pra Estância Mimosa Que são várias cachoeiras São sete, né, William? E aí lá a gente vai almoçar agora Tô faminta, assim, morrendo de fome E lá, assim, eu tô muito ansiosa também Porque lá diz a Fernanda Que é a nossa professora de pilates Que tem o melhor doce de leite Da vida Chegamos na Estância Mimosa Olha só que bonitinho que é aqui na frente O William acabou de me falar Que talvez a gente consiga ver jacaré Gente, que demais Vamos lá ver se eles aparecem Olha o jacaré A gente tá muito pertinho ali Que as minhas mãos E olha ali Que massa Eu nunca cheguei tão perto De um jacaré Como agora Janaína Vem sem desmentes Olha só a lojinha aqui Que fofo Eu já vi uma coisa Que eu quero comprar Doce de leite Olha isso Com certeza Eu vou levar um de presente Pra mim Ai, eu amo isso daqui Esse som é sobremelho Ai, meu Deus Deixa eu copo Janel na porta Saladinhas Olha que lindo Que é Nossa, a comida É bem caseira Olha que linda Eu tava aqui, ó Delirando no doce de leite E esqueci de gravar pra vocês Cara, é sensacional Olha isso Solta os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Vou passar debaixo da mesa aqui Preciso levar Uns dez potes desse Adeus dieta Isso daqui é tipo ambrosia Só que eu escutei ele falando Que é sem ovo É uma delícia também Vamos começar a trilha Da Estância Mimosa Olha só que bonitinha E a gente colocou Umas botinhas Porque é melhor pra caminhar Sabe? E a gente pode ir pra água Pras cachoeiras E voltar E não precisa tirar ela E eles alugam aqui também Tá? Então Mas você pode fazer de tênis Quem preferir E aí Tchau Já chegamos, é a Cachoeira do Salto. Onde é que pula? Vamos ver o Thiago pular primeiro, que depois a gente cria coragem para ver se a gente pula, né? Não sei se eu vou ter coragem. Vai! Ai, minha bunda! A última cachoeira da trilha é a Cachoeira do Mutum. É linda demais. Olha só, que fofa! Quem vier para o Bonito vale muito a pena vir aqui conhecer a Estância da Mimosa, porque além da comida, assim, o almoço ser maravilhoso. Tem um doce de leite incrível. E aí, galera, gostaram? Bastante! Thiago amou, né? Chegamos aqui na pousada. E se não bastasse comer lá na Estância da Mimosa, a gente come aqui também. Ainda mais com um bolinho de chuva, gente. Nossa, que delícia! A pessoa vai voltar para casa rolando. De tanto que come aqui. E é tudo uma comida muito gostosa, sabe? Ai, depois a gente vai tomar banho, que temos mais uma surpresa a caminho. Gente, acabamos de chegar no projeto jiboia. Caraca! A gente vai conhecer e entender um pouquinho mais sobre jiboia. A pessoa aqui está com medinho. Para de falar assim da minha cobra. É verdade! Esse bicho! É um bicho assustador! É um bicho lindo! Quem mais acha que não vai pegar na cobra? O irmãozinho vai pegar? Tem um tempo! É a vida! Ela se move! É! Olha a orelha! Não é nossa, é minha! Você pensa que é barba divorciada, é mais cara do outro. Passou a mão, já fala que é nossa, tá vendo? Não é nossa, é minha! Fica em pé! Palma da mão aqui! Não aperta! Mãozinha na cintura! Dois pezinhos juntos! Logo o joelhinho, fecha a pele do outro, faz cabinha de modelo, fecha a boca! Faz cara de normal, fecha a boca, sorrisos! Tá logo a galera em cima, tá fofa arrepiadinho! Fofa arrepiadinho! Tem fofo, mano! Vocês viram que eu fui corajosa e peguei na jibóia? Mas eu achei super legal, assim, se eu, tipo, visse uma jibóia eu não ia ter coragem de pegar ela e tirar uma foto. Só que lá você conhece um pouco mais sobre a cobra, você vê várias pessoas tirando foto com ela, tipo, não acontece nada. O cara tava lá explicando todo o projeto deles. Então você vê que não tem problema nenhum e te dá mais coragem, sabe? Eu achei muito legal! Eu tinha a sensação de que a cobra fosse bem geladinha, sabe? Meio gosmentinha, mas não! Ela não é, tipo, ela é bem gostosinha na verdade! Mas dá um pouquinho de medo, confesso pra vocês! Agora a gente tá aqui no centrinho de bonito e a gente veio comer pastel! Oi, galera! Oi! Todo mundo comendo pastel de jacaré. Vamos experimentar! A Lari, minha amiga, sempre fala que eu vou nos lugares e eu sempre como a mesma coisa. E esse pastel é pra ela. Amiga, eu tô comendo pastel de jacaré, experimentando uma coisa totalmente nova. E eu dei umas mordidinhas aqui e tem bem, assim, o gosto de... Parecido frango com peixe, sabe? E eu pedi um suco de açaí que tá uma delícia! Super animado aqui! Viemos agora no bicho da gula! Olha aqui, o lugar é perfeito também, né, meninas? A gente pegou aqui um de cada docinhos regionais de Pequim, Jatobá, Cumbaru, Boca Iuva, Jaracachá e Guavira. Isso aí, gente! Vamos provar? Bom dia, gente! Não tinha aparecido aqui ainda? A gente levantou cedinho. Vamos ser os primeiros do passeio Rio da Prata. É mais uma flutuação que eu tô super, super, mega ansiosa. Gente, olha só que lindo aqui no Rio da Prata. Eles colocaram comidinha e vieram todas as erárias aqui comer. Tem assim, olha lá. Olha isso! Que coisa mais maravilhosa! Olha o estado da pessoa, gente! Eu tô aqui, ó, espremidinha pra caber nessa roupa. A gente vai fazer a flutuação agora aqui no Rio da Prata. Eu tô mega ansiosa e a partir de agora eu vou filmar com a GoPro, tá bom? Beijo! Eu tô mega ansiosa e a partir de agora eu vou filmar com a GoPro, tá bom? E a gente acabou de voltar lá da flutuação do Rio da Prata. A Prata é incrível, é bem maior que a Nascente Azul que a gente foi ontem. E eles servem um almoço bem igual ao da Estância Mimosa, porque é o mesmo dono, sabe? Então tem o doce de leite depois também. E a gente tá comendo porque nós estamos assim podres e morrendo de fome. Gente, chegamos aqui no Buraco das Araras. Como que é o nome da cidade aqui? Jardim. Aqui a gente tava antes, a Rio da Prata também fica em jardim. Não é bonito, mas é do ladinho. E olha só que linda essa entrada! Olha a roupa que a gente tá. Começou a chover. A gente colocou umas capas e a gente veio pro primeiro mirante aqui do Buraco das Araras. Olha que coisa louca, mágica. Olha só, gigante! E lá pra baixo tem um buracão. Ai, que medo de derrubar esse celular. Tô com frio na barriga. Segundo mirante aqui do Buraco das Araras. Gente, tá chovendo. Antes a gente tava lá, ó. Parece que a gente andou um monte, mas nem foi tanto assim. Olha só, lindo demais! Ligamos aqui no hotel, gente. Vocês viram que fofo que é lá no Buraco das Araras? Parece pena que choveu, né? A gente não conseguiu ver muito. A gente veio jantar agora aqui no restaurante Aipim, aqui em Bonito mesmo. Ai, que lindo lá dentro! Que decoração maravilha! É, o que a gente tava comentando é que aqui em Bonito, em todos os restaurantes que a gente vai, tem suco natural. E tem, assim, um mais delicioso que o outro, com combinações diferentes. O meu, esse daqui é de manga, laranja e aipo. Vamos experimentar? Não experimentei ainda! É! Tem coisa melhor do que suco natural? Eu sou apaixonada! Chegou o Paco, gente. Passadinho, folha de bananeira. Olha os dentinhos aqui na frente. Ai veio o almozinho e virou que parece que tá tudo uma dança. A gente tava pra experimentar. Aprovadíssimo, vocês tem que me experimentar. Gente, acho que o mosquito me picou aqui, ó. Tá bem vermelhinho. Mas eu queria desejar uma boa noite pra vocês. Finalizar o vlog de hoje, mas terá muito mais. Vai ter vários outros passeios. Então fiquem ligadinhos aí que esse vlog vai ter continuidade. E quem tiver interesse em fazer coisas assim, é só procurar Águas Turismo. Que eles vão dar todas as dicas pra vocês. E vão ajudar em tudo que vocês quiserem aqui em Bonito, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal. Do joinha, né? Que é super importante também. Boa noite, amor. Vem cá, dá um oizinho e boa noite. Oiê! Tchau! Beijo! Beijo, tchau! Diga X, Amanda. Diga X. Tchau! Não!